Gente, como vocês estão, vou começar mais um vídeo aqui no canal, já estou na correria que eu estou me arrumando pra sair Decidi gravar um vídeo pra vocês, já arrumam isso comigo Hoje eu vou trabalhar no cowork E antes eu vou tentar fazer minha unha no salão E tô aqui fazendo o babyliss, ó, esse produtinho que eu uso pra protetor do cabelo E esse meu babyliss aqui, é muito bom Tenho compartilhado com vocês as visitas em obra, né? E hoje eu tenho detalhamento pra finalizar E vou levar vocês comigo E vou aproveitar pra responder algumas perguntas, ó, sobre os cachos Olha como ficou, ele fica assim Que é com babyliss que eu faço, esse babyliss é muito bom E depois eu venho com esse olhinho da 3M e vou abrindo E até o final do dia já tá mais solto o cabelo, sabe? Mas, às vezes, eu gosto de fazer uns cachos assim pra mudar Eu vou me arrumando, vou passar uma maquiagem bem levezinha Não gosto muito de me maquiar, nem sei me maquiar muito Mas é porque eu também vou aproveitar hoje pra gravar conteúdo pro Instagram, né? Então vamos Se vocês me mandarem algumas mensagens, aqui mesmo em alguns vídeos Eu sempre falo pra vocês Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui Que eu trago em vídeo Batendo papo com vocês, assim, sabe? Vamos lá Primeira pergunta Na verdade, foi pergunta É, foi A Camila Teran colocou Su, fala do processo de criação da sua identidade visual, por favor Então, gente Todo mundo sabe que eu faço a pós em arquitetura comercial Sou formada em design Eu amo projetos comerciais E eu me identifico muito E a primeira coisa Antes do desenvolvimento de um projeto A gente desenvolve a identidade visual A identidade visual Ela é super importante Por conta Da marca da empresa, né? Todo projeto que você desenvolver Precisa ser voltado pra marca da empresa E eu me identifico muito E gosto muito desse processo Então, eu alinho com a empresa Se ela já tem identidade visual Se não tem A gente desenvolve uma identidade visual pronta Nada mais é do que as cores que vamos trabalhar Sabe? É, a logo E entender ali Enfim, o conceito do espaço E desenvolver isso no projeto Sabe quando você entra, sei lá Numa cafeteria toda rosa Teve uma identidade visual ali Sabe quando você entra Deixa eu ver Uma loja bem presente, assim De cor Que você entra Nossa, gente Deixa eu pensar Uma loja Girafas, né? Quando você lembra de girafas Você lembra daquela cor laranja E outras paletas de cores Você vai no Burger King É uma cor, assim Na decoração Você vai no McDonald's Também tem uma cor Amarelo e vermelho Então isso é a identidade visual da empresa Sabe? Você olha pra aquela cor E você se identifica Com tal marca Mesmo que Às vezes aquela marca não apareça Então Por isso que eu sempre falo pros clientes O quanto é importante A criação da identidade visual Da sua marca E Colocar isso nos projetos Bom, gente Então Essa parte da identidade visual Em projetos comerciais Eu amo Eu acho super importante Eu acho que Uma empresa Que quer se destacar no mercado A primeira coisa que ela precisa fazer Antes de tudo É esse planejamento Em relação à identidade visual Da empresa Seja com símbolo Com uma cor marcante Com uma decoração diferente Sabe? E É isso Eu acho super importante A gente sempre alinha isso Com o cliente Antes do desenvolvimento Assim De todo o projeto Sabe? Mais uma pergunta Que vocês enviaram aqui Oi, Su Sou estudante de arquitetura Estou no terceiro semestre ainda E já estou começando A postar conteúdo De voltado para área Para conseguir meus primeiros clientes Para fazer consultorias Suas dicas Têm me ajudado muito E com certeza Vocês irem investir no CDZ Obrigada por compartilhar conosco Sua experiência Gente Eu espero muito Que de alguma forma Os vídeos que eu subo aqui Para o YouTube Ajude vocês Eu sempre gosto De gravar Visita em obra Tudo Mas eu também gosto muito De criar conteúdos Voltados para quem é estudante Porque eu já fui Já tive essa sensação De que eu não iria conseguir Que o mercado era muito ruim Que eu não sabia o suficiente Enfim Então Que bom Que eu tenho ajudado vocês De alguma forma Com os vídeos aqui do YouTube O intuito é realmente Ajudar vocês E fazer com que vocês Comecem também Porque eu sei Como é o começo E não é fácil Você dar o primeiro passo Mas é isso Que bom Que eu estou conseguindo Ajudar vocês A Ilana colocou Eu estou achando As matérias Do curso Da Uniacen Eu fui tão fora Do contexto do curso Agora fora As horas ex-curriculares E a D Agora são 166 horas Gente Vou contar uma coisa Para vocês Eu também achava Assim Completamente fora Da realidade Que era realmente Conteúdo que eu precisava Para começar a trabalhar Assim A matéria da faculdade Eu vou falar a verdade Aqui para vocês É muita coisa Teórica Assim Muita história Da arquitetura De quando surgiu Design de anteriores De quando surgiu A arquitetura Sabe Assim Eu acho que foi Muito vaga Em relação a isso Então Eu com certeza Também Eu achava isso Sabe Que Na época eu ficava Gente Mas não tem nada Aqui sobre decoração Não tem nada Sobre nada Assim Enfim É muito vago Então não acho Que a faculdade Ela vai te dar Um leque muito grande Uma estrutura boa Para você começar a trabalhar Não vai gente O que vai realmente Construir sua carreira Assim É a experiência São construídas Que você vai fazer Ou estágios Que você vai entrar E vai fazer Com que você Consiga Criar a experiência E saber ali No dia a dia Mas a matéria da faculdade Em si Eu também Tive essa opinião Quando eu finalizei Assim Sabe E quando eu estava Estudando também Na faculdade Mas é algo Que a gente precisa Finalizar Para conseguir Enfim É Engrenar Na carreira Assim né Eu estou falando aqui Mas estou maquiando A base que eu vou usar É essa daqui Da Marisade Eu amo essa base Marisade não A gente está Bruna Tavares Ela é muito leve E É Eu amo ela Gosto Gosto muito dela Assim Ela tem uma Uma Um acabamento Bem fino A Clara colocou Amo acompanhar Suas obras Você é uma Inspiração para mim Na área Tem uma pergunta Como você faz Detalhamento Vistas e cortes Dos móveis Planejados Para passar Para o marceneiro Então gente Eu não sou responsável Em fazer Marcenaria Não faço Essa parte De marcenaria E eu faço Todo o detalhamento Para o marceneiro Executar Então a gente Desenvolve A marcenaria Do zero E enviamos Para o marceneiro Mas a gente Não envia corte A gente só envia A mesma medida Total Gaveta Quantidade de gaveta Largura E medida Da porta Se tem algum detalhe LED Sabe assim Esses detalhes A gente desenvolve Tudo Cozinha Principalmente Cozinha É a marcenaria Mais difícil De fazer Porque tem muito detalhe Mas corte Mesmo a gente Não faz O corte Fica responsável Pelo marceneiro O puxador Que ele vai usar É responsabilidade dele O que eu passo Para ele também É o estilo De puxador Que eu coloco Se eu coloco Cavo Se eu coloco Com um puxador Diferente Isso a gente Eu coloco no projeto Agora Parte técnica Técnica Mesmo De detalhar De marcenaria Corte A gente não disponibiliza Isso é responsabilidade De um marceneiro Por isso que é muito importante Você ter Uma boa mão de obra Para fazer execução Assim De projeto Sabe Porque Um bom marceneiro Ele vai super entender Seu projeto E vai conseguir executar E vai agregar Também Gente Uma coisa que eu sempre Falo Não é porque você faz Vários cursos Que você sei lá Talvez fez faculdade Ou Enfim Sabe Eu acho que Um outro profissional Ele sempre vai ter algo Para te agregar Então Eu sempre tive isso em mente Desde quando eu comecei Que pedreiro Que o gesseiro Que o marceneiro Ele ia ter muita coisa Para me agregar Em relação Não só A mão de obra dele Mas o tempo Que ele tem De serviço Então Eu sempre ouvi Muitos profissionais Que eu trabalhei Assim Não Mas o que você acha Ó Eu desenvolvi isso aqui Exemplo Num rebaixamento De gesso Mas o que você acha Pela sua experiência O que você acha Porque assim Gente Não adianta a gente ser Ai Eu pelo menos não gosto Assim sabe De achar que eu sou boa Que eu sei tudo E não sei tudo Eu acho que a gente Sempre vai aprender Principalmente na nossa Na nossa carreira Então eu gosto Sempre de ouvir Também o profissional Que está trabalhando Ali sabe Sinto que Tem alguns profissionais Que tem Uma Não sei Assim Uma coisa Com arquiteto Mas graças a Deus Eu nunca trabalhei Com nenhum profissional Assim sabe É Todas a gente Sempre se deu super bem A gente sempre gosta De ouvir muito O profissional Que está executando A obra Porque é algo Muito importante E é isso gente Tô tentando De me arrumar Aqui Pera aí Bom gente Ó A maquiagem que eu fiz E agora eu vou almoçar Fiz uma maquiagem Bem nevezinha Preciso fazer a sobrancelha Mas eu demoro Pra fazer a sobrancelha Pra ela crescer bastante Fiz os cachos Ó Que eu falei pra vocês Tá vendo E é isso Então vamos Eu vou gravar pra vocês Eu vou gravar a sobrancelha 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 Já tá sendo Já tá sendo feito a instalação do vidro Tem bastante coisa ainda pra fazer Muitos detalhes Os meninos vão precisar voltar Mas ó A instalação aqui Do vidro já foi feita Essa porta ficou linda Aqui é a parte da espera Aqui gente A gente desenvolveu Planejado E O estofador Fez essa parte Aqui a gente precisou Fazer esse banco Porque tem aqui Uma Deixa eu compartilhar com vocês Ó Tá vendo De água E a gente conseguiu esconder Aqui dentro Debaixo dessa parte Da recepção Ó O pessoal ainda tá limpando ali Aqui ficou os pardos pés Aqui não ficou com acabamento legal E acabou que O antigo fornecedor octavo Ela mudou embora Vai ter que contratar outro Mas os meninos vão fazer de novo Mas ficou bem legal Aqui a parte dos expositores Os pardos pés Tá vendo A gente sempre eleva o piso assim Pra passar toda a encanação Entrada Saída de água Aqui ficou a parte do cabelo E aqui no fundo Vai ficar Lavatório E atendimento Ó Dos cílios Tá vendo Aqui no mezanino Olha como ficou Tem bastante coisa pra fazer Mas tá ficando lindo Olha Tá vendo Amanhã é a inauguração E eu compartilhando com vocês Como que vai ficar Eu amei esse banco aqui Acho que ficou super legal Até pra gravar também Gente A obra é sempre demorada Mas quando é planejado 5 meses A gente consegue Alenhar todos os detalhes Tem algumas coisas Que a gente vai precisar Voltar pra fazer Mas a gente vai correr Pra inaugurar amanhã E depois também Quando tiver tudo limpinho Eu volto pra gravar pra vocês Primeiro que se vocês estão gostando De acompanhamento de obra Não vou gravar muita coisa aqui Porque eu tô gravando lá Pro Instagram Não vou lá no Instagram Me seguir E aí E aí E aí E aí E aí